Olá, bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem agenda oficial. Hoje pela manhã, a partir das 10h30, acontece a instalação do grupo de trabalho que vai melhorar a gestão do programa Cultura Viva. A ideia do programa é fortalecer a participação cultural da população brasileira, ampliando as formas de financiamento para pontos de cultura, por exemplo. E será entregue hoje à tarde o prêmio Boa Viagem, que reconhece a qualidade dos serviços prestados pelos aeroportos mais utilizados do país. Foram oito as categorias avaliadas, entre elas os serviços de check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagem. E ainda hoje, serão transferidos mais de 3 milhões de hectares de terras do território da Amazônia Legal para a reforma agrária e conservação do meio ambiente. As áreas estão localizadas nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. Carolina Rocha, direto do Planalto.